A CIDADE NO BRASIL Ana, eu preciso te contar uma coisa. Você tá sofrendo de um tipo de sonambulismo. Essa gravidez, esses pesadelos... É todo mês. Quando tem lula cheia, o bebê sempre fica agitado. Era uma vez, esse rio que ficava perto de uma ponte muito grande. Um dia, a lua tava cheia, brilhando. Comecei a escutar um choro bem baixinho. Desci pra margem do rio e achei um menino, enroladinho num cobertor azul. Chorava forte, com fome. Só sei que deixaram você de presente pra mim. Tchau, tchau.